O seu Neymar procurou a unidade móvel da concessionária Electro para tentar solucionar um problema do irmão. A dúvida dele também pode ser de outras pessoas. O bairro novo, lá do loteamento da prefeitura, que não tem chegado a segunda via, tem que estar vindo buscar no correio a informação do companheiro da eletro que passasse a informação para a gente aí, para a gente tirar suas dúvidas. E a resposta ele obteve na hora. O Electro passou lá, tirou a leitura, talvez não tenha acesso para a entrega da conta, falta de caixa de correio, ou sem ninguém para entregar, acabou não recebendo a fatura. Então a unidade móvel justamente está aqui em Limeira para facilitar esse atendimento. Ele pode, é possível tirar a segunda via aqui no ato. Até sexta-feira desta semana e entre os dias 14 e 15 deste mês, a unidade móvel da Electro atenderá a população de Limeira, na Praça do Museu. Vários serviços podem ser solicitados aqui. Qualquer alteração cadastral, por exemplo, a troca de titularidade, algum acerto do nome, às vezes está errado, o nome foi cadastrado errado, ele faz essa correção, incluir, alterar telefone, incluir e-mail, qualquer alteração cadastral. E também ligação nova, religação, enfim, todos os serviços que é feito hoje nos canais de atendimento disponíveis, a unidade móvel também possibilita esse atendimento. O aposentado Wilson não quis perder tempo. Logo no primeiro dia de atendimento, ele procurou a unidade móvel. Ele que mora no bairro Boa Vista, está preocupado com a conta de energia elétrica, que ainda não chegou em sua casa. Esse mês não fizeram a leitura e não entregaram o recibo para pagar, então, estou sem saber, por isso que eu vim aqui, para ver qual é o problema. Já que resolveu a questão da conta e ficou mais aliviado, o aposentado aproveitou a presença da unidade móvel para alterar o vencimento de sua conta. Nada mal para o bolso dele. Vai tentar mudar a data de vencimento? Com certeza, com certeza, também. E lembra do seu Neymar, que foi entrevistado no início desta reportagem? Então, ele saiu daqui com o problema solucionado em poucos minutos. Muito prático, mais fácil. Deu hora para o povo, para aqueles que necessitam desse serviço.